Na etapa 6 do estudo do ser humano vamos falar do emocional. Ele acontece quando manifestamos e damos vazão aos nossos sentimentos sem perder a calma, ponderação, ritmo e elegância. As pressões podem tirar cada um de nós do equilíbrio, mas se tivermos o controle do emocional, não extrapolamos e seguimos adiante. O emocional tem um papel importante e tudo pode ser conquistado com o emocional equilibrado.